Agora, finalizou, eu passo a palavra para você, para você fazer umas considerações finais e falar o que você quiser, mas mandar um recado, o recado que você quiser, mas estou quase que direcionando, um recado duro para esse povo. Eu tenho só para isso, a Saricana aí pela rua, a Sariana é nada, quer gripinha, e quando acontece, acontece uma vez só e dissemina uma família, uma família inteira. Isso. E você deixa o seu recado. Ótimo, vamos lá, dá um recado. Eu não vou pegar pesado, quem trabalha comigo sabe que eu sou meio um pouco firme, às vezes, sabe que, às vezes eu pego, mas eu vou pegar leve. Vamos lá, que nada. População, é preciso ficar atento, nós estamos num momento de uma crescente de casos, apesar de que a gente cria-se um marco no calendário para o pico da curva, mas a gente precisa ter calma para analisar isso, a gente não pode falar agora em ficar, como você disse muito bem, sassaricando, andando pela rua, as pessoas do grupo de risco, tem que tomar mais cuidado que as outras pessoas, então não é momento de cochilar. Eu sei, eu me coloco no lugar de vocês, eu imagino a dor, que vocês estão com medo do desemprego, com medo da economia, com medo de tudo mais, mas a gente pode perder a mãe de alguém, a gente pode perder a nossa mãe, o amor da nossa vida, ou o nosso trabalho perdendo a própria vida. Então, eu acho que é importante as pessoas terem esse cuidado nesse momento. A gente está falando de um curto tempo, a gente já teve uma maratona até aqui, a gente já está bem próximo, eu espero, de cruzar a faixa, então não é momento de cochilar, não é momento da gente afrouxar, é momento da gente ser mais firme, ser mais consciente e seguir em frente. Que a gente, saindo vivo, a gente sai vitorioso, saindo com saúde, a gente vai superar todas as outras dificuldades que estão por vir. Tá, esse é o meu recado. Vocês ouviram aí o recado do Alan Rodrigo? E, podendo, fique em casa. Não saia de casa sem necessidade, só se for de extrema necessidade. Não vai pagar uma conta de luz hoje e amanhã falar que tem que ir no banco para pagar uma conta de energia amanhã. Paga as duas hoje, para não ter quem sair de casa. Não fique inventando história por aí e saindo de casa não. Fique em casa.